Fala galera, bem-vindos à terceira rodada de negócios aqui no Colégio Dombos Maria. Venha com a gente conferir toda a cobertura desse evento. A rodada de negócios acontece de uma vez por ano aqui no Colégio e tem o objetivo de formar uma comunidade empresarial com os pais dos alunos. E esse aqui é o nosso painel de negócios do Entredomos, onde cada pai pode chegar e colocar o seu cartão de visita. Aqui é a primeira etapa, que é a prospecção, que é um conhecimento breve sobre seu cliente que vai ajudá-lo a orientar na hora da escolha da venda, assim aumentando sua chance de vender. Essa é a segunda etapa, a etapa da aproximação. Aqui nós vamos demonstrar a forma correta de você abordar o seu cliente. Na rodada de negócios, os pais chegam, são dirigidos até as mesas demarcadas e lá eles têm um minuto para se apresentar. Após esse um minuto, os outros pais se apresentam e quando todos terminarem, eles são redirecionados para outras mesas, para ouvir a apresentação dos outros pais. Assim, sucessivamente, até que se conheçam todos. O Entredomos é um aplicativo desenvolvido pelo Colégio Domus Marie. Ele é gratuito e está disponível na Play Store. Nele, você encontra diversos serviços disponibilizados pelos pais de nossos alunos. Eu achei a iniciativa do Colégio em fazer essa rodada de negócio muito interessante, pelo conhecimento entre os pais e a exposição dos negócios que cada um faz, que a gente pode estar usando o serviço dos outros como se fosse uma comunidade. Foi muito legal essa troca de informação. Consegui até uma empresa que eu estava precisando para essa semana. Já vamos entrar em contato e amanhã já vamos fazer negócio. Uma iniciativa muito legal. Uma iniciativa muito legal.